Olá Prochoqueiros, está chegando ao fim a nossa série de 25 anos e esse vídeo é para fazer um agradecimento para todos vocês que acompanharam e compartilharam essa série. Foram dias de bastante correria aqui na Prochoque para entregar esses 25 vídeos para vocês. Eu estou aqui com o César, que é o nosso diretor, e ele vai dar uma palavrinha para vocês. Olá pessoal, nós estamos aqui vivendo um momento muito especial, são 25 anos de Prochoque. Nesses 25 anos nós passamos fazendo várias coisas, vários projetos, teve muita determinação, muito suor para chegar ao ponto que a gente chegou. Empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, desenvolver tecnologia, produtos novos, acompanhar tudo que está sendo criado a nível mundial não é um negócio fácil no Brasil. A gente faz isso com muito orgulho, com muito prazer, com muita vontade. A gente tem uma expressão que a gente coloca aqui na Prochoque, que o nosso gosto, o nosso DNA é por pegar a matéria-prima, desenvolver um projeto, usinar as peças, fazer a montagem e depois ver isso funcionando. Então é isso que a gente gosta de fazer e depois disso ainda saber que o produto foi bem aceito e que a coisa está funcionando bem em termos de mercado. Eu queria fazer um agradecimento especial a todos os nossos clientes, a todas as pessoas que assistiram a série, a todos os nossos fornecedores que nos ajudam com os desenvolvimentos. Um agradecimento muito especial para toda a equipe Prochoque, todas as pessoas que já passaram por aqui, para os nossos fundadores. E dizer que nós estamos aqui para continuar esse trabalho por muito e muito tempo e vamos ter sempre no Brasil uma empresa fazendo suspensão para bicicleta. Valeu pessoal, até a próxima. E agora, fique aí com os erros de gravações. Tá no... Olha o fio! O fio! Volta o pé, volta o fio. Volta o fio. Já pode entrar nos erros. Volta. Isso. Pode muito bem. Tava gravando. Não tava com a lá pra você, eu tava com a lá pra você. Entendi. Porque o vídeo meu do Dair, se você ver assim, parece que a gente tá agrandada. É, foi um momento aqui de muito... O primeiro atleta que vamos entrevistar é o... E ele é um presente da Prochoque pra você. E aí, Procho... E aí, só... Suspensões pro choque. Vem nessa. Pra isso, eu chamei o neto aqui. E agora, chegou na hora da vontade. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, os seis dois aí, ó. Separa os coleguinhas da classe. Ô, Biola. Oi. Calma aí. Vamos lá, deixa eu começar. Tá gravando já? Tô gravando já. Fica na posição do seu programa. Nossa, tem que desligar o celular. É, tem que desligar o celular, por favor. Gente, mas é difícil gravar com esses meninos hoje. Como que funciona o processo de qualidade das nossas pinçãs? Isso é cigarro? Isso é cigarro? Isso é cigarro? Não, comprei isso tudo. Que que é isso, lô? Ah, não é? Pera aí. Dá fim dele. Não se ligou, pera aí que eu não ligava. Nossa, tá ligado. Não podemos deixar de falar da matéria feita. Já tô falando a resposta. Quanto tempo, mais ou menos, leva pra chegar nesse conjunto inteiro? Nossa, agora você... Ah, peguei. Ele falou que eu não queria nenhuma. Tem que fazer uma pegadinha, né, gente? Mas eu tenho a finalização. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Quase quando iniciou ali a Prochoque. Ficou ruim. É. Eu tô aqui, não sai nem o que vai sair. Eu tenho que dar uma cordinha aqui pra ver o que vai sair. Com bastante cuidado. E o Maguela. Ô, Leandro! Fala com a Guela. Trabalho aqui há 10 anos, desde 2008. Bastante tempo, hein, galera? É... É... Bacana, hein? Eu não posso falar isso de novo, não. Tava rolando isso toda vez. Quem fez o 4 a ordem que fez? O C. H. Suspensão, agora... Água 50. Água... H60, HR70, não. Ai, 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 Deus. A suspensão pesava 1 kg, 450 gramas. A construção do prédio. Nos instalamos na instalação atual. Estamos aqui no segundo andar da Prochoque, que é onde se encontra todo o... Tô cansada, sabia, gente? Subi muitas escadas. A utilização da peça em magnésio desenvolvida no Brasil. Depois você joga uma sarginha pro Flipper aqui, tá? Sabe quando o golfinho faz bonitinho assim? Joga uma sarginha pro Flipper. As hastes em liga de alumínio. Nossa, Bia, nós estamos esquecendo de falar do curso. O curso dessa suspensão é 80 milímetros. E é isso aí, Prochoqueiro. Espero que tenham gostado. Aqui nós falamos um pouquinho do museu. É isso aí. Dá um like, curte aqui o canal. Até a próxima. Conta que fácil, vamos fazer de novo. Sim, porque fica muito engraçado esse dar um like. Eu tive que ir. Não é assim que os carapalos? É assim. Não é assim que os carapalos estão aqui.